A pré-estreia do filme Carrossel lotou as salas de cinema do Banana Shopping em Goiânia. A criançada queria ver os heróis em ação. Na pré-estreia do filme Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina, a criançada estava ansiosa para ficar diante das telonas. Eu quero entrar lá no cinema. Devorando muito. As mães chegavam a todo momento com os filhos. Eles estavam ansiosos para assistir. Não estão dando sossego em casa? Não. E acreditem, o roteiro do filme estava na ponta da língua das crianças. Ele tem que fazer provas dos desafios para libertar a Maria Joaquina. A ansiedade, a alegria, dava para ver nos olhos dos pequenos. E no próximo sábado, dois atores do filme estarão no Shopping Flamboyant, aqui em Goiânia. A atriz, Fernanda Concon, que dá a vida a Alicia e o ator Gustavo Daneluz, que interpreta o Mário Ayala. E finalmente chegou a hora. A sala estava lotada. Os rostinhos fixados na tela. Estamos combinados. Amanhã vocês se encontram com a professora Helena e a gente ensaia e se prepara para o show. A novela Carrossel foi exibida no SBT em 2012 e atualmente é reprisada de segunda a sexta-feira, às nove e meia da noite.